Dois acusados de participar do crime que ficou conhecido no Paraná como a chacina do motoclube foram condenados a mais de 70 anos de prisão. O crime aconteceu em julho de 2015 em Ponta Grossa. Três pessoas foram mortas. Foram quase 12 horas de julgamento. Durante todo esse tempo, Alex Barbosa da Rosa e Danilo Vieira Cândido permaneceram com algemas nas mãos e nos pés. Os dois réus foram condenados por homicídio triplamente qualificado, com a pena agravada por serem três mortes. Cada um pegou 77 anos e 11 meses de prisão. A defesa de Donizete José de Almeida, o moicano, que seria o mandante do assassinato de três pessoas numa festa de um motoclube em Ponta Grossa, entrou com recurso e o acusado ficou de fora do júri. Nós estamos em frente ao motoclube onde aconteceu o crime. A primeira testemunha a ser ouvida pelo juiz foi a esposa de uma das vítimas fatais. Ela contou que Moicano a perseguiu durante a festa e chegou a prensá-la em uma parede. E esse teria sido o motivo de toda a confusão ali dentro. Olha, e depois da discussão relatada pela testemunha, como o William nos explicou, os dois condenados saíram do local e voltaram mais tarde para atirar nas pessoas. O julgamento do acusado de ser o mandante do crime, o Donizete José de Almeida, ainda não tem dado para acontecer. Apesar da pena de mais de 70 anos, os dois réus devem cumprir apenas 30 anos, que é o prazo máximo de prisão no Brasil. Apesar da pena de mais de 70 anos,